Oi gente, começando mais um vídeo para vocês. Essa é a segunda parte do primeiro vídeo lá dos pets, trazendo os pets para os Estados Unidos, então eu vou dar continuidade, não reparem a minha cara, acabei de acordar, estou lavando a roupa, esse barulho é da máquina, estou fazendo as coisas de casa, mas já vou deixar gravado e vou postar para vocês. Então é isso, espero que vocês gostem, dê like no vídeo, comentem e se inscrevam no canal. Beijo! Então gente, a bolsa que eu falei para vocês no vídeo é essa daqui, eu comprei pelo Mercado Livre, eu ainda tenho ela, só não sei onde eu guardei. Dois dias antes da viagem, a Lilo, ela pegou a bolsa e ela destruiu o fundo da bolsa, onde fica esse colchãozinho que o cachorro está deitado, sabe? Ela, tipo, abriu um buraco e a minha mãe costurou, eu fiquei morrendo de medo de não dar certo dela vir por causa disso, mas ela conseguiu embarcar, foi tudo super tranquilo, porque minha mãe fez um remendo muito parecido com o da bolsa mesmo, foi um susto, mas a bolsa super serviu. Hoje em dia eu não uso mais ela, mas se eu for para o Brasil, quando eu for para o Brasil, eu vou querer levar a Lilo, então por isso que eu guardei ela e ela vai servir para usar quando eu for viajar de novo com a Lilo. A Lilo ficou super de boa dentro dessa bolsa, eu preferi essa que é, tipo, dobrável, porque eu ia pedir para minha cunhada levar de volta, né? Mas aí eu acabei ficando com a bolsa mesmo e é bom porque dá para você transportar para qualquer lugar, até para pegar Uber, dá para usar e se for deixar o cachorrinho, tipo, em algum lugar, volta com ela dobrada, sabe? Tipo, ajuda bastante. Eu vou deixar o link dessa bolsa na descrição. Quando vocês quiserem viajar, vocês têm que verificar a norma da companhia, os tamanhos e a pesagem do cachorro junto com a bolsa. Então, a Lilo tinha menos de 10 quilos, que é o permitido para viajar junto, né? Porque eu não queria que ela viesse separado. Então, ela pesava 6,5 quilos. Agora ela engordou aqui. Mas ela estava pesando 6,8 quilos, se eu não me engano. E aí, com a bolsa, acho que dava quase 7, alguma coisa assim. Menos do que 7, porque a bolsa não pesa muito. No link que eu vou deixar para vocês, tem direitinho quanto que pesa, quanto que ela mede, tudo certinho. Vou deixar na descrição do vídeo para vocês, tá? Ó, gente, agora eu entrei aqui no Ministério da Agricultura. Você vai no Google mesmo e escreve Ministério da Agricultura. Aí você vem aqui, ó, em Trânsito de Animal. Trânsito de Animal. E espera, porque é um pouco devagar esse site. Achei bem devagarzinho. É, ó, tá vendo? Ele demora um pouquinho. Tá, meu filho. Tem o dia todo, não. É, aí ele tem uma parte aqui que tá explicando, ó, o decreto, tudo certinho. Ó, tá vendo? Não precisa dos documentos. Seja qual for a via de trânsito, a apresentação de documentação é obrigatória. O documento oficial para o transporte do animal é a Guia de Trânsito Animal, GTA, que contém informações sobre o destino e condições sanitárias, bem como finalidade do transporte animal. Que eu entendi que é o certificado, tá? É que o nome é diferente aqui. Ó, o trânsito de animais, cães e gatos entre países exige documento emitido pela autoridade veterinária do país de origem e aceito pelo país de destino, que ateste as condições histórico de saúde do animal, bem como atendimento às exigências sanitárias do país de destino. Então, aí você vem aqui, ó, aqui tem o trânsito nacional, que não vem no caso, né, esse vídeo é trânsito internacional, que é pra fora do país, mas se você vai viajar dentro do Brasil, dá uma olhada nisso daqui. Aqui tem todas as informações. Aqui tem falando da estação quarentenária, que é quando o animal tem que ficar em quarentena. Ai, Deus me livre de deixar meu animalzinho em quarentena. Que sofrimento! Aí, aqui tem as informações gerais, ó, é, para verificar se existem requisitos de importação, modelo de certificado, material multiplicação, nananã, determinado país, clique aqui. Aí a gente vai clicar pra ver, por exemplo, eu vim pro Estados Unidos, o que que os Estados Unidos pede, né, pra trazer. Deixa eu ver se dá certificado. Não, acho que não é aqui. Acho que isso é diferente. Deixa eu ver aqui. Tava tão mais fácil antes? Aqui, ó. Importação. Aqui tem todos os tipos de animais, ó, tá vendo? A gente vai nesse daqui, ó, que é o cães e gatos. Aí ele abre, ó, um anexo que fala tudo o que você precisa saber pra trazer o seu animais, ó. falar do certificado, tá vendo? Fala é, do que que precisa, das resoluções, tudo certinho. Infelizmente, essas partes aqui, vocês precisam ler, porque na hora de trazer os animais, sempre muda alguma coisa. Então, eu tô falando isso pra vocês agora em 2020. Eu trouxe há dois anos atrás, então eu não sei se alguma coisa mudou. então é bom vocês entrarem aqui e dar uma olhada em tudo isso que pede, ó, tá vendo? Aqui, ó, tá falando de exigência sanitária. Ó, filhote, tá vendo? 90 dias de vidas, deverão ingressar imunizados contra raiva no país, não, não é pra filhote, é pro normal. Quando se trata dos animais com menos de 3 meses de vida, poderão ingressar em um estado autorizado quando? Aí, aqui tem falando, ó, tá vendo? Cada animal tem sua condição, então é muito importante vocês olharem essa parte aqui. Ó, o animal deverá ser submetido dentro dos 15 dias anteriores à data de emissão do certificado sobre parasitas, é tipo vermi, fogo, essas coisas, vocês têm que dar tudo antes, 15 dias. Quando eu tirei, quando eu vi, era 30 dias pra vacina, mas eu não tô achando onde que... Onde que tá? Aqui, ó, se você não tiver com a documentação, por exemplo, você consegue embarcar por Estados Unidos pra cá e a sua documentação não tá apropriada, olha, eles vão tomar medidas pra salvaguar, salvar, guardar a condição zoosanitária, zoosanitária do lugar. Então, eles podem levar seu animal e você não tem informação do que vai acontecer. Então, tenham muito cuidado quando vocês forem viajar, se atentem a essas coisinhas. Aqui, ó, tem o modelo do certificado do veterinário. Então, esse é o modelo que eu tava falando pra vocês lá no vídeo anterior, no início do vídeo, que é tudo que ele vai precisar colocar aqui. O veterinário tem que preencher tudo isso daqui pra vocês. Ou vocês preenchem e ele assina e carimba como eu fiz. A gente tinha entendido que era o veterinário que fazia toda essa parte, mas ele falou que não, que a gente tinha que fazer. Então, a gente preencheu e só levou pra ele assinar. Aí, tem que ter todos esses dados aqui. Tem uma parte que você até baixa em PDF, mas eu não sei se é nessa parte aqui. Ó, tá vendo? Tem todos os dados, local e data de missão. E não esqueça do carimbo. carimbo e assinatura do veterinário. É muito importante, gente, porque vocês não vão conseguir o certificado do ministério se você não tiver a via carimbada e assinada e com a data. Então, leiam toda essa parte. Eu vou deixar todos esses links que eu abri aqui com vocês, eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu queria achar a parte que você faz o preenchimento pra pedir o certificado, mas eu ainda não vi, não sei se eu que tô doida. Enfim, se eu achar, eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo, senão vocês vão ter que... Essa parte tá travada, tá vendo? E nem é essa parte aqui. Nem é essa parte. Essa parte, essa página travou, não sei porquê. aqui tem vários requerimentos e termos. Eu acredito que é esse daqui, deixa eu ver. Open. Tá vendo? Ele já baixa. eu não vou conseguir abrir, gente, porque eu não tenho o... Eu não tenho o PDF. Ele não vai conseguir abrir aqui. Deixa eu ver ver se eu consigo salvar e depois abrir. É, tá vendo? Ele tá pedindo pra baixar. Eu não vou baixar agora, mas provavelmente é esse daqui pra vocês pedirem o... Quando que eu fecha essa pasta de download aqui? Ó, gente, aqui eu achei uma parte mais fácil pelo celular. Eu coloquei viajar com animais, Ministério da Agricultura. E aí, eles me deram essa página que você já tem a informação, ó, programa-se para que atendimento para solicitar o certificado ocorra entre 10 e 2 dias antes da data da viagem. Então, não é só 5. É de 10 a 2 dias. E, ó, sugerismo sugerismo contatar as unidades de emissora do certificado com no mínimo 30 dias de antecedência, uma vez que os atendimentos estão sujeitos a agendamento prévio. Mas o Estados Unidos, ele faz a emissão pela internet. É, tá vendo, ó? Já existe a possibilidade de solicitar a emissão pela internet, do certificado pela internet. Por enquanto, apenas para Estados Unidos. Então, outro país, vocês têm que verificar. Ó, emissão de certificado veterinário. Isso é depois de vocês pegarem aquela outra, é, aquele atestado com o veterinário. Aí vocês veem aqui no site do Ministério da Agricultura. Aqui tem o manual atualizado. Eu vou deixar esse link na descrição do vídeo também para vocês entrarem nessa parte que é mais fácil, né? Deixei o primeiro vídeo para vocês, mas eu achei mais complicado pelo computador, então pela... Aqui pela internet eu já consegui achar tudo. Aqui, ó, solicitar o certificado eletrônico com destino aos Estados Unidos. aí você clica, foi exatamente da mesma forma que eu fiz. Ó, aí você solicita. Quando você solicita, você vai preencher todos os dados que estão no atestado. E aqui tem toda a... o trâmite que você vai fazer. Cadastrar a solicitação, acompanhar o processo, porque eles demoram um pouquinho para responder. Tipo, eu lembro que foi de um dia para o outro, assim, não foi tipo na hora. Só pode fazer se a viagem... Só pode fazer online se a viagem para os Estados Unidos, tá? Aí aqui está falando, ó, dos documentos do país de origem, dá uma lida nisso tudo aqui, né? Aqui está o modelo de atestado de saúde, que é o que que o veterinário vai ter que preencher para depois você anexar aqui. Se eu não me engano, você tem que tirar uma foto e enviar. Deixa eu ver se tem alguma outra informação aqui. Por enquanto, não. Eu queria ver a parte que fala do que que precisa para os Estados Unidos. Eu não consegui achar. Ó, eu voltei aqui, é... aqui é o requerimento, né? O solicitar, aqui é o requerimento da fiscalização. Ele pediu para baixar, vamos ver. Estou abrindo todos os documentos com vocês, ó. Isso, esse é o documento que vocês vão ter que levar no veterinário, impresso dessa maneira. E aí, ele vai ter que colocar todos os dados, tipo, da vacina, tudo certinho aqui. Tá um pouco diferente, mas... Mas é parecido, digamos assim. Então, esse é o requerimento. Aí, vamos voltar aqui. Ó, tá dando informações do que que tem que fazer lá no veterinário. Aqui tem e-mails, ó, pra vocês tirarem dúvida. Ó, tá vendo? E o modelo de atestado de saúde atualizado aqui entre os Estados Unidos logo no primeiro. Aí, vamos querer clicar aqui. Ó, tá vendo? Esse vocês tem que levar no veterinário. Acho que é os dois que você tem que levar no veterinário. Porque acho que um fica com eles aqui, ó. Exigências específicas dos principais destinos. Vamos lá, Estados Unidos. Aqui, gente, tem um PDF falando de tudo. tudo que vocês vão ter que fazer pra trazer o seu animalzinho. Eu vou deixar o link disso também na descrição, porque é bem interessante. Se não entrar hoje, na hora que tá entrando o vídeo, eu coloco no máximo até amanhã, porque são bastante link que eu separei aqui e eu vou colocar em ordem pra vocês. Ó, aqui tem tudo que precisa ter o atestado de saúde, todos os dados que tem que conter. Então, quando vocês forem no veterinário, não deixa de ter um desse impresso também pra vocês saberem tudo. Ó, o comprovante da vacina, como tem que ser, a autorização, tá vendo a declaração, isso daqui é quando a pessoa que vai trazer não é o dono, aí tem que preencher isso daqui. Ó, requisitos para ingressos nos Estados Unidos, realização da vacina contra a raiva com pelo menos 30 dias antes do ingresso, embarque-se animais primo-vacinados, cães adultos com mais de 15 meses de idade que tenham recebido a vacina contra a raiva, não antes do 3 meses de idade que a vacina tenha expirado podem ser exportados ao EU Estados Unidos imediatamente após o reforço da vacina sem ter que aguardar os 30 dias. Requisitos para retornar ao Brasil, que nesse no caso eu não usei, mas se vocês forem precisar, e aqui tem o manual do cidadão para emissão do certificado. Então, gente, está tudo super completo no site do Ministério da Agricultura, é bastante coisa para você prestar atenção, mas não se esqueçam o que é, as vacinas, o vermífago, aí depois vocês vão no veterinário, solicita o atestado, tem o modelo do atestado aqui no site mesmo, depois do modelo entre 10 a 2 dias antes da viagem, vocês pegam o certificado. Então, verifiquem tudo antes, tudo antes, assim, não é tipo 15 dias antes, verifica meses antes, porque só as vacinas tem que ser dada 30 dias antes da sua viagem. Então, é isso, para vocês terem uma viagem tranquila, sem problema, eu estou fazendo o vídeo com base na minha experiência, mas por favor, entrem em contato com o Ministério da Agricultura, entrem no site, pesquisem, não façam nada sem antes ter a certeza de que está fazendo correto, para não colocar em risco a sua viagem e nem o seu pet, por favor. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado. Então, esse foi o vídeo de hoje, gente, espero que vocês tenham gostado desses dois vídeos falando sobre como trazer seu pet aqui para os Estados Unidos. Eu tentei dar o máximo de informação, de informações que eu consegui para vocês nesse vídeo. Desculpa se ficou um pouco confuso, é porque como eu trouxe ela há dois anos atrás, eu não lembrava de muitas coisas, por isso que eu entrei no site e vi as partes junto com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários ou entrem em contato lá no Instagram e aí eu tento ajudar vocês de alguma forma. O que eu peço é que vocês fiquem sempre atentos às mudanças que tem no site do Ministério da Agricultura, porque cada país é uma regra e isso muda de um dia para o outro, então assim, fiquem bem atentos a isso, espero que vocês consigam, vocês consigam fazer uma viagem, uma ótima viagem com o pet de vocês e que dê tudo certo, faça tudo certinho para você não deixar seu animal em risco, porque o meu medo era, tipo, chegar aqui e ele não for aceito ou precisar ir para a quarentena e eu não tenho informação, meu Deus, eu morria de medo dessas coisas, então se fizer tudo certinho, tudo do jeito que eles estão orientando, você não vai ter problema, então é isso, espero que vocês tenham gostado, beijo e até o próximo vídeo. tchau, 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 tchau. Obrigado.